Depois do fim Depois do fim Como fiquei ao lembrar você Fiquei terra sem flor Fiquei tela sem cor Fiquei pedra de vez Fiquei Se dó me fiz ser só Sou reza sem amém Eu me fiz Não há Não há Sombra sem luz Não há Praia sem mar Não há Não há Eu sem você Não há Depois do fim Fiquei 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 Fiquei